Jesus, pula de montão Quem ama Jesus, manda um beijinho Quem ama Jesus, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho ao seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho ao seu irmão Agora, criançado, quero ver tudo ao mesmo tempo Vocês estão preparados? Sim! Eu quero ver Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho ao seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho ao seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho ao seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Bate com a linha, tira o pé do chão Bate com a linha, tira o pé do chão